Boa tarde, meu nome é Glaucia, eu trabalho, faz 13 anos que eu trabalho na endoscopia. Descobri um câncer de mama no ano passado, em janeiro de 2022. Esse câncer de mama pegou a gente de surpresa, que esse jeito ninguém fica esperando. Mas eu já fazia uma manutenção, que eu já tinha um nódulo na mama esquerda e que eu estava fazendo acompanhamento. Eu já estava programando para tirar esse nódulo, então eu preventivo, eu já tinha os exames todos já prontos para fazer a cirurgia. Só que aí eu não decorrei aguardando para fazer essa cirurgia, eu vou fazer meus exames. Aí eu senti uma dor na mama, assim, diferente, porque eu nunca tinha sentido dor. Foi no que eu descobri, foi no chuveiro, porque no banho o chuveiro bateu na mama esquerda e eu senti uma dor, uma queimação. Aí eu achei estranho. Pensei assim, eu vou fazer outro ultrassom. Aí eu fiz outro ultrassom e onde constatou um outro nódulo. Quer dizer, na verdade foi uma massa que foi mostrada na imagem, esse novo ultrassom. E onde que eu já vi que já tinha dado alguma coisa diferente, porque eu já estava com um nódulo, que era benigno, e apareceu um outro. Então é importante a gente ter o autoconhecimento mesmo do corpo nosso, que é fazer o autoexame. A mulher mesmo, ela saber se conhecer o corpo e fazer o autoexame. Todas as meninas, as mulheres que estão aqui, que estão passando por isso, não desistem, viu? Porque não é fácil, é só no dia a dia quem viveu mesmo. E aí eu desculpe que eu acabo emocionando de lembrar. Mas eu estou chorando às vezes de alegria, emoção mesmo de alegria. Mas eu tenho que agradecer. A primeira coisa que vocês têm que ter é muita fé. Vocês não desistirem. E igual eu falei, vocês fazem o autoexame, procuram cuidar da sua saúde. E ter fé primeiro em Deus e acreditar no seu médico. E a primeira coisa, igual eu acredito em Deus, muita fé. Eu não perdi a fé. Então você que está passando por isso, você não desiste. Porque hoje a medicina é muito avançada e você vai vencer como eu venci. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto